Capítulo 12 – Modéstia A modéstia é a consequência natural de muitas das virtudes que temos estudado. É o resultado ou manifestação do coração puro. É também o resultado de muitas outras virtudes que já estudamos. Por exemplo, a mulher precisa de muita sabedoria e prudência para tomar decisões quanto à vestimenta. O contentamento nos afasta da tentação de competir, o que leva muitas a ir modéstia. Dessa forma, todas essas virtudes entrelaçam-se muito bem. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. 1 Timóteo 2, 9 e 10 É claro que a passagem acima está abordando o complicado assunto das roupas. Então, primeiro entendamos o que de fato a vestimenta modesta é. Depois, então, vejamos o que ela não é. Adequação O ideal é que você não use seu vestido de gala e calça e chinelos para ir à padaria. Não seria apropriado. Assim, a adequação refere-se ao que se é adequado à ocasião em questão. O vestuário modesto é a vestimenta que se conforma aos padrões cristãos da boa índole e das boas maneiras. Nesse sentido, nos vestimos tendo em mente o próximo, visando a cortesia. Moderação Por vezes, achamos que se um já é bom, dois serão melhores ainda. Mas nem sempre é assim que funciona. Um grande chapéu rosa com penas de avestruz, usado para ir a um casamento, pode distrair o público da noiva. Assim, moderação significa ter limites e escolher algo menos espalhafatoso, menos extremo, um pouco mais discreto. Algo que não roube a cena ou sirva de chamariz, apropriando-se da atenção que, na ocasião, seria por direito de outras pessoas de importância mais primária. A moderação é humilde. Pretensão Por definição, a vestimenta modesta não pode ser pretenciosa. Roupas pretenciosas deixam expostos marca e valor. São roupas cheias de si. Vê como isso guerreia contra as virtudes? A humildade não se veste tentando aparentar orgulho, pois não é de sua natureza. Muitas vezes, mulheres tentam impressionar outras mulheres pela aparência. Mas, modéstia é pensar mais e melhor do próximo. A modéstia não é exibida. Extravagância Eis o oposto da moderação. A extravagância geralmente está ligada a preços. E Paulo menciona especificamente que mulheres cristãs não devem correr atrás de ouro, joias ou vestimentas caras. Pensando sobre moderação, não gastaremos quantidades excessivas de dinheiro com o embelezamento. Em outras palavras, não seremos mulheres gastonas. A modéstia não diz respeito às regras. Temos o costume de querer uma lista de regras sobre modéstia, pensando apenas em termos de quanta pele fica exposta. No entanto, a Bíblia aborda a modéstia de maneira diferente. Deus deseja que pensemos nos termos que Ele próprio dá. Agora, agindo assim, é certo que será algo a afastar a quantidade exposta do corpo. Tudo bem, mas esse não é o ponto de partida. Começa-se com o coração puro e sexualmente puro, o que significa ter um posicionamento firme quanto a uma roupa ser apertada, curta, indecente. E depois disso, é que se pode deixar algumas considerações iniciais para abordar outros temas mais densos. Aquilo que é apropriado A vestimenta diz muito a nosso respeito e Deus deseja que o exterior de uma mulher reflita seu interior. Assim, a modéstia das cristãs deve estar conectada ao que é apropriado ou conveniente a uma mulher piedosa vestir. A palavra apropriado tem ligação com os termos propriedade e apropriação. É inconsistente para a mulher cristã vestir algo inapropriado ou em guerra com a realidade da piedade. Seu vestuário precisa ser um bom manequim para o caráter. Você se veste como uma mulher piedosa porque é uma mulher piedosa. Mas, e se voltarmos ao problema anterior? O que é apropriado para a mulher cristã piedosa vestir? Poderia me dar uma lista? Boas obras Eis a lista tão esperada. Boas obras Devemos nos adornar com elas Paulo aparenta mudar completamente de assunto Ele começou a aquecer, prestes a montar uma lista de regras sobre tranças, joias e coisas assim Mas então para e dá uma esfriada Não, ele não fez isso O desejo de Paulo é que aquelas que professam a piedade mantenham firmes suas prioridades Pois sabe o quanto nós mulheres nos interessamos por roupas, joias e todo o resto Ele quer que controlemos o desejo de ficar bonita O que não é algo ruim em si Priorizando firmemente as boas obras as quais Deus preparou para que nelas andássemos Se nosso interesse pela maneira de vestir estiver firmado nas boas obras Veremos que estas são muito mais belas Têm um caimento muito melhor no corpo e agradam mais a Deus Aplicação O problema é que raramente aplicamos isso Gastamos tempo tentando descobrir até que ponto uma roupa pode ser curta, indecente e apertada Em vez de aplicar esse versículo Se formos sinceras, teremos de confessar que geralmente queremos que as pessoas notem mais nossas roupas que nossas boas obras Se esse é o caso, então não estamos nos vestindo com roupas apropriadas para mulheres que professam a piedade Podemos tentar vestir roupas não tão curtas, indecentes e apertadas Achando que compreendemos por completo a modéstia Mas isso ainda nos faz querer aprovação por aquilo que estamos vestindo Ainda buscamos chamar atenção e nos autoafirmar quando nos vestimos para agradar o público E isso não é nada modesto As boas obras são o coração da modéstia Então, tente o seguinte Quando abrir seu guarda-roupa e pegar algo para vestir Pense no revestir-se de boas obras Use roupas apropriadas e moderadas Mantenha a compostura E então ponha a mão na massa de verdade Fazendo boas obras A modéstia é bela A modéstia se alienta à beleza Acontece que a beleza só tem a crescer quando nos vestimos com modéstia E nos voltamos às boas obras A obediência é sempre abençoada com frutos E os frutos embelezam Perguntas Número 1 Quais são algumas das regras para a modéstia que você adotou Ou que outros adotaram por você? Número 2 Como o seu guarda-roupa seria afetado Se fosse pensado em termos de ser apropriado e moderado Quando você sai para fazer compras? Número 3 Como algumas mulheres levam a modéstia ao extremo? A atitude delas demonstra moderação? Número 4 Quais são algumas das boas obras com que você pode se vestir hoje?